Muitas vezes a pessoa passou por tantas coisas ruins na vida, coisas pesadas, trabalhos, sacrifícios, muitas vezes para ajudar as pessoas, as outras, familiares, conhecidos, e chega numa fase da vida que acha que a vida é só aquilo ali. Não conseguiu se realizar, não conseguiu a ser feliz e fica pensando, será que eu vim na Terra só para ajudar os outros e a minha felicidade onde está? Será que eu ainda vou ter tempo para ser feliz? Por isso que eu sempre falo na questão cronológica, idade para ser feliz. Todo mundo tem direito, independente da idade, tá? Eu já conheci pessoas, como eu já falei, de mais de 70 anos de idade, que encontrou a alma gêmea depois dos 70 anos de idade, e viveu a vida inteira ajudando, passando o trabalho, e lá na frente encontrou a alma gêmea. E houve o casamento, tá? E viveram ainda por um bom tempo juntos e felizes. Então, quando eu digo que não tem idade para ser feliz, por mais que a pessoa tenha sofrido na vida, ela tem o direito de ser feliz, ela deve ser feliz. Então, siga o seu caminho de cabeça erguida, porque eu tenho certeza que o que é seu vem, e ninguém tira. É manter a fé, a esperança e o pensamento positivo. Você consegue. Eu sou Henrique Cigano, e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Opschau Oriô, povo cigano, salve Santa Saracali, adorei as almas, salve os pretos velhos em sua divina sabedoria, com todo o sofrimento que tiveram na face da terra, pela fé que tiveram, receberam a bênção de Oxalá Jesus Cristo para serem seres de luz, amparar e iluminar a muitas pessoas na face da terra. Com sua sabedoria, força, mentalizem aí. Eu tenho certeza que a orientação vem. Mentaliza. Eu tenho certeza que a sua orientação vem. Bora lá? Anjo Citael Protege os nascidos entre 31 de março e 5 de abril Concede Fidelidade à palavra dada Consciência das vidas anteriores Reconhecimento da proteção recebida Poderes para vencer os obstáculos Invocação Que eu seja, Citael, o equilíbrio entre posições conflitantes Que eu seja fiel à verdade e portador da esperança Para que teu amor, por meu intermédio, dissolva as tempestades e os maus entendidos Exortação Os inimigos e os adversários são todos os que te amam com amor desinteressado Que te oferecem um espelho onde se refletem os teus defeitos Contempla hoje mesmo os defeitos do teu inimigo e arranca-os de ti Pois esses defeitos são os teus, mesmo que passes toda a vida negando a verdade Elemias Anjo protetor dos nascidos entre 5 e 10 de abril Concede Descoberta da orientação profissional para si mesmo ou para os outros Escolha acertada de sócios Sensatez diante do sucesso material Proteção em viagens Capacidade de aprender com seus erros e experiências Invocação Segue meus passos, Elemias E não permitas que eu me deixe levar pela ambição excessiva Nem que um karma excessivo caia sobre meus ombros Que tua face oculta me seja revelada e que, por meu intermédio, teu amor ilumine o mundo Exortação Esquece por um momento teus negócios e tuas ambições Confiei em ti para que modeles a matéria e construas a eternidade A fim de que, por teu intermédio, os homens tenham a base material que necessitam encontrar Estendo agora a ti a minha mão para que não permitas mais que tua cobiça Deixe morrer o mundo sem me ter descoberto E para você que escolheu a vovó Maria Conga Vamos ver o que ela traz para você Não desista Não desista Permaneça na sua esperança e na sua fé Porque ainda tem boas coisas para acontecer Estabilidade, tranquilidade e segurança Questão de lar, questão de família Tem pessoas que até tem tudo para serem felizes Mas vivem numa tristeza porque dentro da própria família, dentro da própria casa Há aquele conflito entre pai e filho, mãe e filho, irmão e irmã Mas tudo tem a hora para começar e a hora para terminar Tenha um compromisso no seu caminho Esse compromisso é com tudo que é ruim Com tudo que tem machucado você O que é esse compromisso? É a felicidade Você conseguindo a se libertar de tudo isso que magoa e machuca você Porque você tem uma mudança Essa mudança no seu caminho e na sua vida Corta tudo isso que magoa e que machuca Porque você tem colheitas E essas colheitas são boas Porque é algo abençoado que vem para você Fazendo parte da união E também algo que você precisa Se tem alguém afastado de você Que você sente muita falta e isso machuca, magoa Essa pessoa vai procurar você Então agora é hora de se reerguer Permanecer na sua fé e na sua esperança Porque muito em breve isso vai ser mostrado Então não guarde mágoas Não se sinta tão para baixo Porque você tem um renascimento na vida E esse renascimento E esse renascimento traz para você Você tendo a felicidade A realização Porque isso para você Muda o teu caminho Muda o teu destino Aonde você se sente mais alegre e feliz Porque até então viveu numa tristeza profunda Num aborrecimento Procurando entender o porquê dessas diferenças Porquê dessas confusões Mas há justiça sendo feita E essa justiça traz prosperidade, tá? Alegria, felicidade Porque o que você espera vem para você Então se mantenha tranquila e tranquilo Porquê? Porque o caixão traz para você No teu caminho Aquela centelha Do amor, do sentimento Do convívio Voltando para você Então alivie o coração Alivie a mente E tenha a autodeterminação Não fique com aquele pensamento Que até então tinha Achando que a culpa de tudo Era sua A gente não pode esquecer Que cada ser humano Tem o seu livre-arbítrio Age de certas maneiras Que acabam machucando E ofendendo os outros Mas a vida ensina A vida é a pior escola que existe Por quê? Porque ela ensina Equador Quando a pessoa se vê Sozinha Aí ela vai se lembrar Daquelas pessoas Que ela deixou para trás Aquelas pessoas Que sempre estavam ali Amparando Ajudando Fazendo de tudo o possível Para ajudar E ela não reconhecia Então isso vem para você A partir de agora Você tem Convívios com pessoas Pessoas procurando você Então Tenha em mente De você se realizar E ser feliz Só tome cuidado Com as pessoas falsas E isso na própria família Tá? Porque a vitória é sua Às vezes a pessoa É maltratada por um E vem dez Condenar aquele ali Por mais que tenha Um pouco de razão Tá? Mas a pessoa Nunca pode julgar a outra Porque ela nunca É melhor do que a outra A pessoa que julga a outra É pior do que a outra Tá? Só pelo fato de julgar Então você tem como vencer Porque isso já está No teu caminho E o que vem No teu caminho Vem para reerguer você Você tem Oportunidades De ser feliz E agora também Tem coisas Vindo para você Que você está esperando Tanto E que muitas vezes Nem pensava que tinha Isso tem a ver com valores Diferenças Tá? Então se mantenha firme No seu propósito Com lealdade E fidelidade E agradeça a Deus Por você ter sido Como você foi Por mais que tenha Sofrido Tá? Porque você fez Tudo de coração Então alivia Sua mente E seu coração Porque toda maldade Vai ser reconhecida Toda maldade Vai ser superada Porque o que você deseja O seu objetivo Não é nada difícil Você entra no período De muita sorte De muita sabedoria Então a partir de agora O mensageiro avisa você Que todas as diferenças Todas as falsidades Vão sair do seu caminho E isso tem a ver Com a figura de um homem Tá? Então agora O que você busca Vem E tudo isso Tira você Do sofrimento Então alivia Seu coração A sua mente Consciência Fez o que fez E fez de coração Foi bem feito Então toda indiferença Toda frieza Sendo desmanchada E vindo pra você Em formas de carinho Em formas de atenção Alivie sua alma E agradeça a Deus Por ter superado tudo E ter chegado Onde chegou Você tem tudo Pra ser feliz E vai Vá Viva E seja feliz E para você Que escolheu Pai João de Aruanda Vamos ver O que ele traz Pra você Será que eu vou conseguir Aquele emprego Aquele trabalho Que eu tanto preciso Procure se manter Calmo E calma Tá? Use a sua sabedoria Com pensamento Voltado Ao positivo Naquilo que você quer Porque o sol Já avisa você Que você consegue Ser o vencedor Tá? Por que que não tem conseguido A se mexer E a resolver? Porque tem muita inveja E muita falsidade Em cima de você Aonde atrapalhou O teu lado financeiro Mas agora você Tem como reverter E essa inveja Vem através De uma mulher Tá? Mas o que você Busca Você consegue Porque essa pessoa É invejosa Ciumenta E mentirosa Então a partir De agora Se reerga E aprenda A reconhecer As pessoas Use a sua intuição Porque o teu Objetivo Não é nada Impossível E a lua Mostra Revela Pra você Que você Tem no teu Caminho Pessoas Procurando Você Presta atenção Pessoas Procurando Você E essa Procura Tem a ver Com a figura De um Homem Tá? É através De um Homem Ó A carta Correspondência Então Mantenha-se Firme E não Tenha medo Do que Vem pra você Porque as vezes A pessoa Precisa tanto De uma coisa E quando Essa coisa Acontece A pessoa Fica com medo Porque é novo A gente nunca fez A gente nunca Viu aquilo ali Mas se essa pessoa Procura você É porque você Merece E é pra você Então agora É a hora E o momento De renascer E você Renascendo Você para De sofrer Porque tem sido Angustiante Tem sido Muito sofrido Então agora O que você Busca Vem através Da realidade E da razão Então Viva a sua vida Baseada Na razão Use a sua Autodeterminação Porque aí Essa sorte Essa chance Muito em breve Em menos de Trinta dias Chega em você Então agora O melhor é usar A prosperidade Que vem Liderando A tua vida Com discernimento Com responsabilidade Que você tem E tome cuidado Com os falsos A sua volta Tá Como eu falo Vida profissional É pra ganhar O pão dignamente Vá lá Faça o seu arroz Com feijão Bem feito E vá pra casa Amizade em trabalho Não dá certo Porque você já Sofreu com isso Então agora É usar o discernimento E aproveite O renascer Porque essa mudança Que vem pra você Vem através De uma pessoa Amiga Essa pessoa Já está No teu caminho Então se mantenha firme Porque essa pessoa Tem a vontade De ajudar E sabe Que você merece Então a partir de agora Você tem um ciclo Novo pra viver Onde traz também A segurança A estabilidade E tem a ver Com moradia Se precisar Fazer mudança Literalmente Faça Tá Porque você Pra você Vai ser ótimo Então agora Você tem a chave Do sucesso E a realização O navio É a transição De uma situação Pesada Negativa Pra uma situação Mais leve E acredite Na sua capacidade E competência Porque já teve Muitas perdas Incômodos Estresse E agora O cavaleiro Mostra pra você Que o que está Vindo pra você É bom É satisfatório E você merece Acredite em você E acredite Na força do universo Porque aí você Para de ter O sofrimento As angústias E humilhações Porque tem afetado Demais o teu lado Emocional Não dorme Não come Quando come Parece que cai Uma pedra No estômago Então agora Então agora Se manter serena E sereno Porque o êxito E a glória São teus E isso Ninguém tira Vá E assuma Esse compromisso Que vem pra você Esse compromisso É muito merecido Acredite na sua capacidade E competência De superar os problemas E ser feliz Você consegue Vá Viva E seja feliz E para você Que escolheu A vovó Joaquina Vamos ver O que ela traz Pra você Preciso resolver A minha situação Estou esperando A resposta Da justiça Use a sua Autodeterminação E mantenha Se segura E segura No que quer Porque a vitória É sua Isso que você Espera Tem a ver Com a figura De um homem Tem a ver Com o que você Precisa resolver Porque Já deu O ponto final Mas agora Tem que ter A solução Da justiça Então agora O cavaleiro Mostra pra você Que isso Que está No teu caminho Vem pra Reequilibrar Você Porque você Precisa Realmente Então agora É manter A paz Manter A calma Porque Teve Muitas Ilusões Idealizou É normal Idealizar A gente Sonhar Com a vida Que a gente Quer viver Você Mas infelizmente Mas infelizmente As pessoas Decepcionam As outras Então agora Se afirme Na sua razão Porque você Tem uma mudança Quando você Começa A praticar A praticar a mudança A praticar a mudança Em você Você Literalmente Já vira a chave Pra poder Abrir a porta E ter uma vida Normal Aí você Já cria O foco E o objetivo Então mantenha Esse foco Na sua mão Porque chega De ter os sofrimentos As angústias Seja Sempre leal E fiel Como foi E grata E grato Por quê? Porque o caixão Traz pra você O compromisso E esse compromisso Que você tem É um compromisso Com a estabilidade É um compromisso Com segurança E tem a ver Com bens Com moradia Com casa Então não desista Tem pessoas Procurando você Porque isso Essa procura Te traz Realização Te traz Auto-admiração Amor próprio Então agora É hora de você Reverter a história Separando as pessoas Boas Das que não são Pessoas falsas Porque elas Vêm sendo Mostradas E reveladas Daqui pra frente Pra você E a carta Correspondência Traz pra você Um chamado Esse chamado Tem a ver Com prosperidade Resolvendo A solução Porque traz Traz a glória O êxito Então a vitória É sua Aproveite a chance Aproveite a oportunidade Que está No teu caminho Porque a justiça divina E a justiça da terra Começam a trabalhar E ser feitas E isso Vem pra abrir O teu caminho Pra você Atingir O seu Objetivo Tá E na questão Sentimental Lidere a sua Vida Acredite Que tem Coisas boas Pra ver Porque o que Você busca Tem a ver Com a total Mudança Na sua vida E essa Total mudança Deixa pra trás A falsidade A mentira E as traições Porque o que Vem na sua vida Agora É ao contrário É porque você Merece Pra ser feliz Então Siga no seu Rumo No seu Caminho Parando De sofrer Porque você Não tem mais Por que Carregar Karmas Dos outros Ah Eu ajudo Eu cuido Das pessoas E aí Se eu pensar Em mim Eu vou ter que Abrir mão De cuidar Das pessoas Só que Às vezes Nenhuma família Um exemplo É o pai A mãe E 500 Filhos Mas só um Parece que tem A obrigação E o dever De cuidar Amparar Aí essa pessoa Esse um Abdica da vida dela E não é assim Que funciona Tá Tudo tem que ter limite É sentar e conversar O renascimento No teu caminho Tá Parando de sofrer Parando de ter as confusões Porque tem coisas Porque tem coisas boas Vindo Corte a energia Negativa Porque essa energia Negativa Abalou demais Você Mas agora Você tem como Se reerguer Parando de sofrer E vendo a justiça Sendo feita A seu favor Porque isso Vai te trazer Uma força positiva Muito grande Uma satisfação enorme Trazendo peixe Que é a sua liberdade O seu desprendimento Do ruim Do negativo Resolvendo o problema E tendo a prosperidade No seu caminho Então se mantenha firme Vá Viva E seja feliz E para você Que escolheu Pai Joaquim Vamos ver O que ele traz Para você Por que eu não consigo Ser feliz Por que a minha vida Principalmente Vida sentimental Não dá certo O que que o caixão Traz para você O caixão Mostra para você Desculpa Mas eu tenho que falar Tá Aqui tem a ver Com o desencarne De uma pessoa De um homem Esse desencarne No seu caminho Não leva muito tempo Para acontecer Infelizmente Então isso Que você vive Hoje Tem a ver Com o passado E tem a ver Com essa pessoa Então assim Tem coisas Que quando um pai E uma mãe Lá atrás Vivem E a mãe Está grávida Vai passando De um filho Para o outro Tá Vai passando Não adianta Mas isso Tem como cortar Porque os filhos Lá na frente Crescem E quando vão Se dar conta Estão vivendo As mesmas coisas Que o pai E a mãe Viveram Quando na verdade Era para ter Outro estilo De vida Outra realização Mas a correspondência A carta Mostra para você Que foi uma falsa Pessoa Falsa amiga Lá atrás Pai Do pai E da mãe Que fez isso Por inveja E por ciúmes Tá Então agora A justiça Vai ser feita Tem que ser feita Porque isso Tem abalado Você demais As coisas Vem para você Mas simplesmente Não realiza Se mantenha firme Porque você Tem tudo Para ter o êxito E a glória No teu caminho É uma pessoa De sorte É Mas aí Até mesmo Eu não tiro razão A pessoa Mas que sorte Se não dá nada certo Não As coisas Vêm por sorte Mas a energia Negativa Bloqueia Permaneça No seu destino Com seus Focos E objetivos Porque você Tem um compromisso Esse compromisso Que você nasceu É enfrentando Toda a maldade E a falsidade Porque esse mal Tem que ser cortado Para parar O sofrimento Para parar A angústia Porque a justiça Vai ser feita Deve ser feita Então use Então use a sua Sabedoria Financeira Então o mensageiro O cavaleiro Mostra Que você tem tudo Para renascer Para ter uma vida Melhor e diferente Porque o que você busca O que você busca Mas acaba não tomando decisão nenhuma Porque fica esperando Chega de esperar, né? Você tem essa mudança no teu caminho E essa mudança tem a ver com a tua felicidade, tá? Então, mantenha o foco A força da mente, do pensamento positivo E tome as atitudes Porque a vitória tem tudo pra ser sua e vai ser sua Com essa vitória você muda completamente tua energia E a energia das pessoas que estão à sua volta Então se mantenha em paz Se mantenha tranquila e tranquilo Porque tudo que você sempre desejou Foi ter segurança e estabilidade e se realizar Ter lar Casa qualquer um pode ter Mas um lar formado com amor, harmonia, parceria, cumplicidade São poucas pessoas que conseguem, tá? Então agora é manter o foco Na solução do problema Cortando toda a maldade Cortando tudo aquilo que foi feito lá atrás E afeta você hoje Porque aí você para De ter as perdas, tristezas E o que vem pra você É as colheitas boas Então use a sua autodeterminação Você é uma pessoa que tem força Lute e você consegue Você tem tudo pra ser feliz Vá, viva e seja feliz Opschau, Oriô, povo cigano Salve a sua estrela Salve Santa Saracali Adorei as almas Salve os pretos velhos Em sua divina misericórdia Divina sabedoria Trazendo muito axé Muita paz E muita prosperidade pra vocês Com a força, a luz E a bênção de Oxalá Jesus Cristo E a bênção da p... É o que vai permettre dipped